É, pessoal, pelo visto a gente tá empolgado em fazer vídeo desse jeito, porque realmente é muito divertido trabalhar fazendo isso daqui. É, trabalhar rindo, quer dizer, não pode rir, mas... É, não pode rir, mas enfim, o resultado final acaba sendo esse. Bom, então vamos a mais um não pode rir especial bichinhos. Aliás, especial bichinhos não, porque a gente fez o outro lá também era especial, mas era bichinhos da Rússia, né? Esse aqui são bichinhos engraçados no Brasil e no mundo, tá? Então vamos lá. Não nos responsabiliza. É, o cano da gente quer deixar clara aqui uma coisa. A gente não propaga gente que fala palavrão aí pra vocês ouvirem. Não, a propaga. Mas a gente também não se responsabiliza por animais que falem palavrão ou ofendam as pessoas. Se tiver palavrão, não nos responsabilizamos. Exatamente, a gente até vai mudar a indicação classificativa, a classificação da idade, a faixa etária aqui pra vocês, porque a gente não quer ofender ninguém, tá? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Mudando a faixa etária, que pais deixem seus filhos de 12, 15 anos assistirem, vai poder assistir? Claro. Agora uma coisa é o seguinte. Não nos responsabilizamos. Vocês vão ver isso aqui, é engraçado, não repitam o que vocês vão ouvir aqui, pelo amor de Deus, tá ok? É que não tem como você evitar, vamos supor que você tá na rua, você vai ouvir... No trânsito, né? No trânsito, na rua, ou vizinho, pode ser que tenha um bicho desse aqui. Você vai acabar ouvindo, vai fazer o que? Não pode? Bichinho pode. Você já deve até imaginar que tipo de bicho que é, né? Então vamos botar logo o play aqui, vamos ver o que vocês acham aqui. Eu quero ver o que você separou pra mim aí. É, eu não vi tudo, tá? Ih, eu tô vendo ali, tem um papagaio, é isso? É um papagaio, vamos lá. Lembrando que não pode rir, hein? Não pode rir, não pode rir. Peraí, viu, neguinho? Anda, vem pra cá. Não vale pôr na mão, anda. Que estéril. Da diva seu grito assim com você. Eu levei uma surra. Peraí, viu, louco? Peraí, tá? Como é que gera, Jesus? Vem pra cá, vem. Anda. Tem, louco, anda. Vem cá, louco. Eita. Cadê a legenda? Eita, amiguinho. Eu não sei, 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 eu não sei. Vem cá. Eita, amiguinho, eles estão só quando aparecem palavrão. Pra onde é que tu vai, coração? Nossa! Vem, neném. Vem, neném. Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei, eu não sei, eu não sei. 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 O que foi, meu fim? Anda. Coitado. Não, meu filho. Por que? Meu filho tá chorando. Anda, meu filho. Vem cá, anda. Ei, não vai começar aí. Eu não sei, eu não sei. Não sei, eu não sei. Anda, vem, anda. Chora não, meu filho. Anda. Nossa. Não chora, meu filho. Vem, anda, neném. Ei, louco. Eu vou abrir. Tá vendo? Ixi, Maria. Que brabo. Bom, como vocês puderam ver, o papagaio aqui, ele é bem, bem bravo. Muito. Ó, e a gente achava que o Pancho era mal-humorado, né? Não, o Pancho não fala palavrão. Nada, não chega. Ele bica, ele vai direto ao ponto, entendeu? É, vai direto ao ponto. Agora, aproveitando que a gente mostrou bichos que, esse papagaio que fala, tem esse outro aqui que também fala, eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Tô falando com o dono. Comida. Eu não consegui parar de pensar nisso. É? Então, é. É? Então fui na geladeira e abri o congelador. Sabe onde é que fica o congelador, né? Sei. O que que tinha lá? Vou te falar então. Sabe bacon, aquele temperado? Tipo douradinho. O douradinho, é? Esse aí. É? Eu peguei e pensei, eu sei quem ia dourar isso. Eu. Então eu comi. Tá brincando. Não. Não tô brincando. Eu também percebi que tinha um bife lá. Uma carne suculenta. E eu comi também. Então eu voltei pra geladeira alguns minutos atrás e fiz um negócio muito especial. Você vai adorar essa. Eu peguei um frango e botei queijo em cima e cobri com... Cobriu com o quê? Cobri com comida de gato. E aí adivinha? O quê? Eu dei pro gato. Não dá, não dá. Ai, que sacanagem. Bom, pessoal. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa interessante. Momento do editor colocar esse pedaço em preto e branco, tá? Claro. De especialistas descobriram que cachorros têm a tendência a desenvolver uma nova dieta quando estão se sentindo um pouco fora de forma, né? Quando tá chegando a véspera aí do final do ano, quer ficar bonitão, esbelto. Quer chegar nas gatinhas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês agora a nova dieta dos cachorros. Tá? Vamos lá. Melancia? Olha lá. Será que é o papaganda? Esse daí é o quê? É um piquinês? Não sei que cachorro que é esse. É um piquinês. É um piquinês. Acho que nem existe mais essa raça. Eu acho que é complexado o bichinho, porque ele é magro, ele tá bonito, mas mesmo assim, ele prefere comer a melancia dele pra ficar esbélptico, ficar muito bonito, ficar atraente, né? E chega nas gatinhas. As gatinhas? É, as gatinhas, entendeu? Trocadilho. Beleza! Oh, meu Deus, que fofo! Agora é um passarinho que luta jiu-jitsu, vocês vão ver. Olha só que coisa interessante. Oh, que fofo! Ih, morreu! Não, coçou. Tá deitado, com o dano uma coçada. Agora ele vai dar um jab. Olha o jab. Socos e pontapés. Quem será que vai ganhar esse campeonato? Ah, ele tá usando a técnica de se fingir de morto, hein? Olha lá. Mas mexe a cabeça, né? É, olha lá. Olha, ó. Foi direto pra orelha. Esse aqui parece o Mike Tyson. Não lembra a cena do Mike Tyson? Foi na orelha lá do... O Evander Holyfield. Ixi, comendo o chuveiro? É, o cachorro que come a água do chuveiro. Olha lá, ó. Não pode rir, mãe. A gente tá esquecendo. Ah, não. Irmão. Bom, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos tentar dar uma finalizada no vídeo, tentar pegar uma coisa aqui que o título do vídeo, em inglês, é Try Not To Laugh, Animal Edition. Rest in Peace, Difficulty. Traduz a... Traduz a... Tente não rir, edição animal, e descanse em paz, dificuldade. Ou seja, é impossível, de acordo com o título, você ficar sem dar risada desse vídeo que a gente vai mostrar agora. Então vamos ver se é isso mesmo. Quero ver. Penteado no... Não pode rir! O que é isso? Coelho? Vixe Maria! Ah, mas é uma hiena. Ah, é bichinho. Cabeção! Ah, isso eu tenho dó. Não, é bem feito. Bem feito, mas eu tenho dó dos touros. Agora que eu percebi. Bem molaram. Gostei da ideia. É, muito boa. Cafoné. Eita, fuga! Olha o tamanho do buraco, olha o tamanho do panda. Olha, ele passou pelo buraco. Não acredito! Olha isso! Caramba, ele passou completamente... Ai, olha, os nossos gatos. Olha o gato camuflado! Não vi, não vi. Perdi. Eita, fuga do muro, tá vendo? É, saiu rolando. É, é a continuação. Não para? Ai, que chamegudo. Nossa, que isso? Tasmânia? Ai, pessoal. Ótimo! Com isso, a gente termina aqui e vai logo já para o desafio que a gente vai fazer para o grande perdedor. Quem perdeu? Quem você acha que perdeu aqui, mãe? Eu sei que minha mãe deu um ataque de riso, isso pode dar tipo um bônus para ela perder, no caso, né? Mas eu acho que como eu fiquei com isso aqui, assim, essa minha cara bonita, assim, o vídeo inteiro... Eu fiquei relaxada, você ficou tenso e achou... Você teve momentos, assim, os ápices, né? Foram os momentos em que você... Você teve os seus momentos, digamos assim, no vídeo. Eu fiquei o dia inteiro... Na real. Querendo dar risada segurando, entendeu? Então, nada mais justo do que eu sou um cara honesto, né? Então, eu vou... Ok, pessoal, quem se lascou dessa vez fui eu. Então, vamos agora, aprenda. Vamos lá. Bora! É! Me lasquei. E, nada mais justo, minha mãe já fez o favor de separar os ingredientes que vou usar aqui para... Me lascar para vocês, né? Com certeza. Então, vamos lá. Minha mãe separou aqui, como vocês podem ver, o vinagre, pó de café... Isso aqui é calda, cobertura de chocolate. Chocolate light, viu? Que eu estou de dieta. Salsicha e o que sobrou da pimenta que a minha mãe usou para temperar a comida do meu pai hoje. Tá? Então, vamos ao preparo. Vamos lá. E já vou adiantando que hoje vai sair... Vídeo de receita. Então, assim, minha mãe tem os dotes culinários dela para fazer as comidinhas dela, né? Alguma coisinha gostosa, né? Bacana e tal. E eu tenho os meus dotes também, como vocês podem ver. Eu só não recomendo que as pessoas comam o que eu vou comer. Uhum. Entendeu? Então, aqui está. Olha aqui como ele fica bonito. Olha o detalhe do vermelhinho lá dentro. É, está faltando esse tequinho. Pode pôr. O tequinho. Uhum. Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ao pó de café. Não, então, para o café grudar direitinho, a gente vai bebericar no vinagre. Vou tirar aqui, calma, com o pozinho. Bota um pouquinho do vinagre. Ok. Não muito para não exagerar, nem para desperdiçar. Um pouco... Eita, já foi. Isso, suja. Um pouquinho de pó de café. Vocês estão vendo a coloração, como fica bonitinho. Chocolate, filho. E, por último, o ingrediente mais do que especial. É, para dar o toque. Dá aquela chacoalhadinha básica, né? E vamos lá, ó. Falendo o som. Se isso aqui estiver fora da validade, não tem problema, porque a ideia é justamente você pagar micão. Olha só. Olha o acabamento, gente. Eu já estou pronto para casar, olha só. Eu sei esticar minha cama, eu sei lavar a louça e ainda faço uma sobremesa. Olha que coisa linda. Foca, eu me deixo a minha pia, que estava em ordem. Ô, cameraman, foca onde deve aqui, senão eu vou parar micão. Tá bom, vai. Foco na foca. Então, agora nós vamos aqui... Vamos ao momento... Quero ver, quero ver. Vamos lá, quero testemunhar que você vai pegar tudo. Inteiro, sem careta. Vamos lá. Pegar mais o pozinho do café. É, e sem sujar a barba. Ó, olha a salsicha, pimenta, o pó do café, o vinagre já está aqui no meio que eu... Não faz careta. Tem papel higiene aqui em casa, hein, mãe? Tem. Tá, tá, porque eu acho que eu vou precisar. Tem uns 10 bolos. O cheiro não está bom. Salsicha com chocolate, café e vinagre e pimenta. Ó, já deixa o joinha no vídeo, viu? Porque olha o que eu faço por vocês aqui. Vamos lá. Eu quero depois a boca vazia, quero só ver. Come. Não faz careta. Não faz careta. Ah, cheguei na pimenta. Gente, tá vendo como é o judio? Eu tô suando frio. Deitado. Deixa eu ver se pegou tudo. Pegou. Ah, tá. Então devolve o pozinho. Pera aí. Uma dica. Se você tiver que fazer isso por algum motivo na sua vida, fuja. Segunda dica. Não tenta, enquanto você está comendo o negócio, tentar identificar o que é o que que está na tua língua. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, dá um joinha aqui. Compartilha. Compartilha com todo mundo. Não faça isso em casa, tá? Nem na rua. É. E a gente se vê em breve. Tchau. Prometo que estarei melhor.